E aí Quando caem, sacodem a poeira, se levantam rapidamente, inovam, ousam Então mais importante que a parte técnica é a parte comportamental As pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento Então para de contratar somente colaborador e começa a contratar entre empreendedor Principalmente nos seus cargos de liderança Exatamente, principalmente Claro que hoje a gente tem 3 mil colaboradores Mas os grandes cargos do grupo, diretor financeiro, diretor de RI, diretor de RH O CEO faz a seleção e depois me manda os currículos finais Só que faz muito tempo que a gente não faz mais isso, por quê? Porque os grandes cargos no grupo, quem tem menos tempo lá tem 6 anos Ou seja, a rotatividade dos grandes cargos é muito pequena no nosso grupo Para você ver Porque a gente trata como verdadeiro empreendedor Tem que ser intraempreendedor e a gente trata como partícipe do projeto A gente trata como família, a gente trata como irmão Isso é muito bom Isso é uma evidência que vocês são bons de liderança e gestão de pessoas Porque esse nível de executivo tem muita rotatividade O cara é muito assediado, o cara está no LinkedIn A concorrência vê o sucesso do Grupo Ser e na empresa de vocês não tem Por quê? Porque está fazendo um trabalho bem feito Com certeza Perfeito Janguê, para a gente fechar, eu quero falar um pouquinho sobre um tema Que é empresas familiares O Grupo Ser nasceu como uma empresa familiar E como manter essa postura profissional dentro de uma empresa familiar Um enorme número das empresas brasileiras são empresas familiares Eu amo as empresas familiares Grandes grupos empresariais nasceram ou são familiares Então Gerdau, Família Setúbal, Itaú, Unibanco, Magalu Grupo Ser Educacional e por aí vai E às vezes o pessoal fica falando Ah, empresa familiar não dá certo Dá certo, o que tem que fazer para dar certo? Mas tem duas, tem uma distinção entre empresa familiar Que é a empresa criada por familiares, por irmãos, por primos Que são sócios e trabalham na empresa E tem a empresa em que tem familiares trabalhando No meu caso, como foi eu que criei a empresa do zero E depois eu chamei os meus irmãos para trabalhar A empresa, no sentido literal da palavra, não é familiar É uma empresa que eu criei e depois os meus irmãos vieram trabalhar comigo Mas vieram dentro dos critérios objetivos de competência De competências técnicas e também de competências socioemocionais Porque eu vejo muito Agora, a empresa para ter sucesso, para crescer e prosperar Não significa que você tem que expurgar os familiares da família Mesmo empresas familiares, que são empresas criadas desde o zero Por familiares, por irmãos, por primos Essas empresas podem dar certo Desde que haja uma conscientização de cada membro familiar E ocupar com competência Boa Determinados cargos Agora, ficar lá só mamando sem competência Essa pessoa vai ter que... É porque uma das coisas mais perigosas que eu vejo nas empresas É quando você tem uma pessoa Que ela tem a sua confiança, mas não tem competência Por que é perigoso? Porque você acaba não demitindo Você vai empurrando Você fala, não, mas eu confio naquele meu gerente financeiro Mas ele não tem competência Ele não te entrega um fluxo de caixa Ele não te ajuda a tomar decisão Ele não implanta uma boa governança no financeiro Então, cuidado com pessoas que você confia Que você confia e que não tem competência Os familiares dentro da empresa tem que ter dois P's Postura profissional Eu acho que é isso que falta Você tem que... O cara é sócio, ele é familiar E é gestor da empresa também Ele tem que adquirir habilidades técnicas Para determinado setor Não pode botar, só porque é sócio Se você vai ser o gerente ou diretor De determinada área sem se preparar Tudo tem que ter preparação Para poder realmente adquirir habilidades E até competências Ou melhor, competências e habilidades Para poder fazer a empresa crescer, prosperar Ter rentabilidade e lucratividade Perfeito Perfeito